Vamos no negócio de bichinho, vai, bichinho Aí a turma do bonde do maluco fez uma regravação Ó, que letra, beleza? Vamos no negócio de bichinho, vai, bichinho Vamos no negócio de bichinho Vamos no negócio de bichinho Porque aí vai pra lá pro YouTube O apresentador lá tá falando a bobagem de Chico Ele me processa, vai ser uma merda Fazer uma música certa